Casal, eu sou muito azarada mesmo. Você acredita que tem uma louca na minha turma que cismou comigo? Ela é completamente insuportável, aquela garota. Bem-vindo à faculdade, mas que bichuete. Ela tá vindo e... Buenas noches! E aí, tia? Luisa, essa é a Valentina, minha cunhada, irmã do Igor. Ela é sua irmã? E aí, galera? Preparados pro trote? Muito! Ó, e eu vou ser fiscal junto com você, tá, Duda? Vamos, Luisa. Não, gente, não vou. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso. Que é uma atividade de integração entre os calouros, os veteranos e a faculdade? Não. Que é uma forma de você ridicularizar o outro. Colocar ele numa postura submissa pra agradar a vaidade do ego escroto de vocês. Eu não tenho tempo pra isso, gente. Nossa, mas você não tem tempo pra nada, né? Isso aí deve ser uma chatice, tá sempre correndo. Sabe o que que é? Isso se chama responsabilidade. Você provavelmente não sabe o significado, né? Mas procura no dicionário que deve ter. Sabe o que que é? Eu acho que eu prefiro pro trote me divertir porque é muito mais legal. Bora, Tico? Tá bom.